Jonin Nerd passando no início do vídeo para te dar uma grande dica de investimento em criptomoedas. E se liga só galera, a plataforma que eu indico para vocês é a Tokenvest. Se você não conhece, vem comigo que eu vou te explicar como que funciona essa plataforma. E eu vou te mostrar de forma rápida, simples, prático e seguro para você guardar suas criptomoedas e ainda poder investir. E o primeiro passo que você vai fazer é acessar um link que eu vou deixar na descrição. E através desse link você vai fazer o seu cadastro e vai seguir o passo a passo agora que eu vou te mostrar na prática como que você vai fazer para já começar a fazer seus investimentos. Galera, é muito simples fazer o seu cadastro, é só seguir o passo a passo lá certinho através do link, beleza? Depois você vai cair nessa tela aqui. Só que no seu caso não vai ter o saldo, que no meu caso tem 20 dólares aqui, que eu já coloquei, para mostrar para vocês como que eu vou fazer para investir meus 20 dólares. Quando você concluir o seu cadastro, você vai vir aqui em depósito, vai depositar suas criptomoedas que você tiver em outra exchange. Você vai fazer uma recarga de moeda cripto aqui no Tether, mais conhecido como USDT. E é muito simples, eu tenho a Binance, que eu posso transferir para cá através da Binance. Para quem usa criptomoedas conhece a Binance e talvez até usa, porque é uma das mais populares. E bom, aqui está disponível qual as criptomoedas que você pode colocar nessa carteira. Tem várias, essas três são as mais populares. No caso a gente vai de Tether, que é um dólar em criptomoedas. E estamos aqui com 20 dólares. Para a gente começar a fazer os nossos investimentos, eu vou mostrar para vocês os planos que tem aqui no site. No caso, um dia, ou seja, você pode sacar o seu dinheiro a qualquer momento, a qualquer dia. Só que você vai ter um rendimento mensal de 30% em cima do seu capital investido. 15 dias, você vai ter 45% de lucro sobre o seu capital. Só que o seu dinheiro vai ficar 15 dias lá, para assim depois você poder fazer um saque caso queira. Vai ficar no mínimo 15 dias. 30 dias, ou seja, vai ficar um mês parado investidos, para depois você poder fazer o saque. Mas aí você já tem 60% de lucro. Temos também 45 dias e 60 dias, que no caso é dois meses. E é o máximo, que você lucra 90% no mês. Ou seja, esse de 60 dias, você vai lucrar 90% na renda mensal. Ou seja, no final das contas, você irá lucrar 180%. Olha que coisa. Você vai quase triplicar o seu investimento, o seu valor que você colocou ali. Vou fazer aqui um exemplo para vocês com um dia, com o que eu tenho aqui, que são 20 dólares. Vamos clicar aqui no um dia, o SDT, tá? E a gente vai clicar em All, que é tudo. Vamos lá, 20. Olha lá, coloquei 20. Aqui eu coloco a minha senha, que eu não vou mostrar para vocês, porque eu não sou nada besta. Olha lá, coloquei minha senha, né? Tá em asterísticos aqui. Dão confirmar. O robôzinho já vai começar a trabalhar no seu investimento. Olha lá, já está terminando, o robôzinho já está trabalhando ali. Pronto, configuração de robô artificial inteligente completada. Ou seja, agora o meu dinheiro já está investido. É só isso, mano. É muito simples e rápido. Se eu quiser, eu já posso sacar amanhã no caso, mas eu não vou ter 30% em um dia. Esses 30% são dentro do mês corrido. No caso, se eu sacar em um dia, eu vou ter uma fração do investimento dividido por esses 30 dias, essa porcentagem. No meu caso, eu não tenho pressa, eu vou deixar lá. Eu vou até colocar depois o plano de 30 dias para eu ter um lucro maior, que eu não sou nada besta. Eu fiz esse de um dia, só para mostrar para vocês, para fazer um teste. E você ver como que é muito fácil e rápido, prático, seguro e eficaz. E aí, tá esperando o quê? Vai no link da descrição e comece já os seus investimentos. Salve, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos reagir a KG Raps, que está de volta com o rap do Asta, Juni e Noelle. Logo, o trio bravo aí de Black Clover. Inclusive, eu tô com saudade desse anime, tô ansioso pelo filme que vai vir. Tá bastante hypado ultimamente com os lançamentos do mangá. Mas eu não tenho spoiler ainda, graças a Deus. Mas tô vendo que tá tendo movimento aí sobre o mangá. A galera tá comentando bastante, tá muito bom. A gente não pretende ler, pretende esperar o anime mesmo. Mas vamos ver, tomara que não tenha spoiler nesse rap, né, da KG. Vamos conferir, porque, pô, a gente tá ligado que KG tem qualidade excelente quando o assunto é Black Clover. Eles são especialistas, hein? Inclusive, tá aí nos cards o rap dos Cap 3 que a gente reagiu, que foi muito top. Rap dos Todos Negros. E a produção é WB no Meet, então você já sabe que o beat tá maneirasso, tá top. Então, ó, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder na dica de nada desses vídeos. E bora! Nossa magia é nunca desistir. Uou! Rapaz, já? Já começa assim. Contraste de voz masculina e feminina. Pra mim isso é perfeito, mano. Gosto muito disso. Olha a edição! Mano, a jogada pra ser o Rei Mago não era mausão e ilusório. Promessa com Yuno eu fiz. Rei Mago nós nos tornámos. Mas eles diziam pra mim se ponha no seu lugar. Mesmo que o mundo vá contra e queira nos fazer calar. Destino ouça bem. Mas alto que eu vou gritar. Os touros negros até o fim. No topo vamos chegar. Olho do sol da meia noite. Nós iremos derrotar. Ei, ei, ei. Mesmo que as trevas não vou recuar. Ei, ei. Eles vão sucumbir a meia. Antimagia, antimagia. Oh, repete aí, chão! Os touros negros são minha família. São meus amigos. É isso que me motiva a continuar. Porque eu sou a santa. Faça do seu sonho uma grande promessa. Mesmo que eles falem isso não me interessa. Com coração, eu grito com coração e superação. Que lindo! Arrasta Ione noeli. Caraca, que da hora, velho. Nossa magia é nunca desistir. Ué, nossa magia é nunca desistir. Ué, nossa magia é nunca desistir. Chama, esgama. Quando o Grimório me escolheu. Ione. Uma chama em mim acendeu. Arrasta você não vai ser o rei mago. Mas por que quem vai ser sou eu? Não quero perder porque eu fui fraco. Isso não é sorte dado. E foi por conta disso que escolhi o alvorecer dourado. Por mais que estamos longe temos que sonhar. Provar que qualquer nobre pode conquistar. O vento bate forte bem na realeza. Junto com o Belfort fiquei minha defesa. Me tornei o vice-capitão. Cansei de chorar e levantei do chão. Meu sonho em mãos. Terminei a zona de mano e estou guiado pelos ventos. Foco, força e concentração. Grimório lendário até me veio. Grimório lendário. Respeita. Respeita. É hora de eu mostrar a minha utilidade. Vou mostrar que até um ófão pobre tem seu valor. Faça do seu coração uma grande promessa. Mesmo que eles falem isso não me interessa. Com coração. Eu grito com coração. Superação. Superação. Basta Ione e Noelle. Agora é Noelle. Nossa magia é nunca desistir. Nossa magia é nunca desistir. Nossa magia é nunca desistir. Jamais, jamais. Vindo da realeza, cheguei aqui. Designada aos toros negros, acolhida assim. Muito humilhada e rejeitada por irmãos que cresci. Dar a chuva escorrendo. Canta muito. O que é isso? E antes cai a lágrima E hoje com a água vou ser livre Vou ser forte pra seguir Rapos Esse refrão tá lindo, lindo Cara, tá muito bom Eu grito com coração Superação Nossa 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 magia é nunca desistir Nossa magia é nunca desistir Nossa magia é nunca desistir Jamais Jamais Nossa magia é nunca desistir Nossa magia é nunca desistir Gostei Amei na verdade E bom né KG Raps como sempre trazendo um trampo incrível Que qualidade de música Que foda Eu gostei bastante E esse beat do WB Cara, beat bem suave Bem calmo Traz paz pro coração Eu gostei bastante dos caras cantando também E a mina Quem que é? Fávila Fávila Que voz linda mano Gosto muito quando tem esse contraste Das duas vozes cantando juntas Tanto da voz masculino e feminino Cantando junto Fica muito lindo Muito da hora Sempre fala aqui que o contraste de voz feminino com masculino é impecável No caso do refrão foi os três né Foram dois homens e uma mulher cantando Muito foda Nossa esse refrão me pegou Ficou lindo Nossa magia é nunca desistir Desistir E mano A edição ficou brava Curti bastante Parabéns aí A todos os editores Caramba tem bastante Caraca Quatro editores Parabéns Brabo demais Cara É isso mano Tô ansioso pro próximo som da KG Não sei se eles voltaram com drop Não sei se eles postaram essa música E a próxima pode ser que demore um pouco Não tô por dentro De como vai ser os lançamentos Se vão voltar Porque eu tô esperando Rap dos Touros Negros parte 2 É isso Lembra que eles prometeram né Tô ansioso Quero escutar esse som Porque o parte 1 É muito bom Caramba E o rap dos capitães também Cara Nossa Perfeito Eu quero ver quando eles vão me chamar Pra próxima música Eu fiquei sabendo Que eu vou participar de um feat aí Não sei quando hein Mas vamos ver Qual vai ser esse som Então é isso Se você gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho E nos vemos no próximo vídeo Falou Nossa magia nunca desistir Nossa magia nunca desistir Jamais 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 E aí E aí E aí E aí E aí